Ao vivo a comarca de Paissandu, lembra aquele dia que a gente fez um mochilinque ao vivo? Que o desembargador estava ali em Paissandu e falou vamos trazer a comarca para Paissandu e tal? Então agora parece que realmente vai sair do papel, é isso Letícia? É isso mesmo Salsicha, na verdade em que pé estamos né? É o seguinte, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná aprovou a instalação da comarca em Paissandu Mas agora esse projeto de lei precisa de uma aprovação final e por isso foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Paraná Mas Salsicha, é importante falar para o pessoal de Paissandu a importância de ter esse fórum estadual na cidade Porque pode facilitar e agilizar os processos judiciais, além de reforçar o policiamento e também gerar recursos para a economia do município E essa mudança, esse fórum estadual em Paissandu também, ajuda muito o pessoal aqui de Maringá Na verdade é muito boa para a nossa cidade também, porque desafoga o judiciário daqui Já que essa comarca em Paissandu irá atender os municípios de Paissandu, Doutor Camargo, Floresta e Ivatuba Aí Salsicha, em Paissandu tem aproximadamente 40 mil habitantes e 20 mil são eleitores Então de acordo com o Tribunal de Justiça, já era para a cidade ter uma comarca, né, por conta do tamanho da população Mas agora só precisa somente dessa aprovação final mesmo na Assembleia Legislativa para concretizar a comarca na cidade Paissandu seria o quarto maior fórum judicial, porque atualmente na região noroeste do estado são 17 comarcas ou fóruns judiciais E essa comarca em Paissandu seria a quarta maior Salsicha Eu acredito que nenhum deputado deva votar contra, porque agora vai para a Assembleia, né, vota, depois o governador sanciona e não tem problema não Então Paissandu, aquela reunião que teve com o desembargador da proposta de ter ali a comarca, o fórum na cidade de Paissandu Agora eu acho que está saindo do papel e já está na Assembleia Então vai compreender a nova comarca Paissandu, Ivatuba, Doutor Camargo e a cidade de Floresta E aí